Fala pessoal, seja aqui muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Bom, se você gostar do nosso trabalho, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ative as notificações, que é super importante no crescimento deste canal. Então bora pra notícia! Sônia Abrão assustou seus seguidores ao aparecer hospitalizada neste domingo dia 6. A informação foi compartilhada por Elias Abrão, irmão da apresentadora. Há poucos dias foi a mãe, hoje é a irmã. Ainda bem que só tenho mais uma, postou ele. Recentemente os irmãos Abrão precisaram correr para o hospital com Dona Cecília, que sofreu um acidente em casa e precisou ser socorrida às pressas. Agora, para esclarecer que tudo já está bem, Sônia deixou um recado em suas redes sociais. Virose, 2 litros de soro e 3 tipos de antibióticos nas veias. Náuseas tão fortes que precisei tomar a mesma medicação de quem sofre com os joios de quimioterapia, que são pesados, né? Além disso, tive 3 anjos de plantão, Elias, Maga e Jorge. Graças a Deus estou de alta. Meio fraca ainda, mas vou trabalhar. Porque meus companheiros de bancada, Vladimir Alves, Thiago Rocha e Felipe Campos, sempre me protegem. Obrigada a todos vocês que se preocupam comigo. Vida que segue. Nos comentários, seguidores e amigos famosos celebraram a recuperação da apresentadora. Estamos sempre juntos. Comentou Vladimir Alves, seu colega de bancada, do A Tarde é Sua. Melhoras, se Deus quiser, até a hora do programa você vai estar mais fortinha. Disse um fã, estarei te esperando às 15 horas da tarde, coladinha na televisão. Melhoras e beijo para todos da roda da fofoca. Comentou outro. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.